Tudo bem pessoal? Olha a situação que está o nosso milho aqui por conta da estiagem. Esse ano o produtor sofreu muito com a seca aqui na região oeste do Paraná. Foi perdido milho, foi perdido soja, então foi complicado para o pessoal aqui. Mas eu não quero falar, não vim falar sobre o milho em específico. Vim falar sobre aquela belezura ali. Araticum. O nome científico daquele araticum ali eu não consegui. Pesquisei no Google, falei com pessoas que têm conhecimento sobre o assunto. Então tem divergência no nome. Então eu não vou passar o nome aqui para vocês, para que eu esteja passando alguma coisa que ali na frente vai ser errada. Então vou falar o nome popular delas. Aqui na região nossa, nós temos três nomes populares. Araticumzinho do Mato. Araticum Amarelo. E a fruta da paciência. Já já eu falo para vocês porque essa história aí da fruta da paciência, tá? Eu estava olhando aqui, tem alguns. Tem alguns ainda no pé. Mas como é final de produção, então tem bem pouquinhos. Mas eu vou, acabei achando uns ali e eu vou mostrar para vocês. Desculpa aí o barulho, porque está ventando muito, então está fazendo esse barulho aí. Aqui, ó, vem cá meu filho, vamos mostrar aqui o araticum para ele. Vou tentar, vou tentar tirar os que eu vi, porque tem pouquíssimos, ó. Mas é um araticumzinho muito maneiro. Vocês vão ver só que lindo que eles são. Deixa eu ver onde foi que eu vi. Aqui. A fruta, a fruta, vou tentar tirar com alguma, com as folhas, né? Um pedacinho de galho. Aqui não tem problema, não. Aqui, pronto, consegui. Gente, dá uma olhada nessa, nesse araticum. Então, dá uma olhada nesse araticum. Ele é totalmente liso, aqui ele é liso. Muito parecido com a bola de futebol. Eu vou ver se eu consigo achar o outro ali, para estar mostrando para vocês, ele mais maduro. Esse aqui está de vez, eu prefiro ele assim, de vez, né? Uma coloração verde, amarelada, então é muito bonito. Bonito mesmo. Eu vou estar vendo aí se eu consigo tirar um que esteja mais maduro do que ele. Então, vou deixar ele por aqui. E vamos procurar ali, ver se a gente encontra algum. Safra, né? Olha, tem um pequenininho, ó. Então, acaba não tendo. Ali tem um bem pequeno. É muito pequenininho aquele ali. Então, eles são bem, é difícil. Esse pé de araticum aqui, não é fácil você, você teria, porque você vai ter que ter ele em um lugar com espaço. Só que vale a pena, para quem tem espaço, porque o araticum, ele é muito, muito doce mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui, ver se eu vejo mais algum. Tem muito pequenininho lá. Eu já visto mais isso aqui. Tem um, mas é pequeno. Vamos ver. Olha aqui. Esse aqui é pequenininho. Está com uma imperfeição aqui. Mas, a fruta não foi feita para agradar os teus olhos, hein? Então, a planta, ela solta o fruto para a perpetuação da espécie. Aqui no chão. Então, eu tive que sair de lá, pessoal, porque está muito quente o sol. Então, vim aqui passando. Ó, lá, ó, joinha, sininho, se inscreva. Vamos caprichar, pessoas. Ó, então aqui, como eu estava dizendo, ela tem uma saliência, ó. Mas, isso aqui é uma deformidade. Mas, a fruta, na verdade, ela não... A planta não... Não produz a fruta para agradar os nossos olhos, né? Ela produz a fruta para que ela possa perpetuar a espécie. Que a espécie possa se perpetuar, né? E, muitas vezes, a gente é egoísta e fica escolhendo fruta bonita no mercado. Fruta bonita, isso. E não leva em conta o sabor. O importante da fruta é o sabor. Ah, lembra que eu falei para vocês a respeito do nome popular dele, de fruta da paciência? Porque ele tem a polpa bastante grudada na semento. E você, ao colocar na boca e ficar forçando... Por exemplo, se você colocar meio, metade dele na boca e ficar forçando em tirar a polpa... Você acaba dando cãibra aqui no queixo. Porque não é fácil de tirar. Mas, o problema é o seguinte. Que ele induz a pessoa a fazer isso. Porque ele é muito, muito, muito gostoso mesmo. É uma das anonas mais doces que eu conheço. Ela fica ali junto, perto da temoia. Ela é muito doce mesmo. O cheiro dela também, olha... Vou experimentar aqui. E a gente vai fazer isso. extremamente doce muito doce agora vocês querem ver a semente vocês viram que eu fiquei todo aquele tempo ali mastigando e olha aí eu fiquei roendo e olha a situação mesmo assim não saiu toda a polpa a semente dela é uma semente pequena né ela é pequena em comparado é do tamanho de uma pinha semente de uma pinha o sabor dela é é muito bom é é uma é uma nona diferenciada essa aqui viu então pena pena que tá entrando em extinção aqui na minha região porque aqui não tinha uma pastagem e que não tivesse e ao mínimo um pé e dessa dessa nona aqui desse araticunzinho e com o tempo o pessoal começou a derrubar e hoje tem poucas infelizmente tem poucas então tá aí uma fruta bonita uma nona diferente não consegui não consegui descobrir o nome científico dela se alguém souber o nome científico dessa planta dessa nona ali ó e nos comentários põe nos comentários para a gente passar a informação correta do pessoal beleza muito obrigado fique com Deus e se inscreva no canal